Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Desgono Vamos lá O Blizzard está aqui, aí você vai lá para a fazenda, ele está lá, aí você vai para não sei aonde, ele está lá Vamos lá mais, estamos aqui, vamos aqui com a Rick, vamos ver qual é a missão que ela tem aqui para a gente O que aconteceu, elas saíram para pescar ontem e não voltaram A margem do lago é bem segura, desde que elas fiquem longe do pântano Essa é a questão, elas não estavam no lago Lost, foram para o leste, até o rio Metólios O que deu na cabeça deles? Beleza, eu vou ver se eu acho elas Deacon, muito obrigada mesmo Então vamos lá Cara, barulho, a moto ligando, tem um barulho meio estranho Eu tenho que fazer umas missões do Do Co-Plant para Cara, eu não entendi Para mim, o dinheiro que eu tinha servia para todos os três acampamentos Não era Eu estou vendo que parece que está individualizado Eu estou vendo Mas para mim, o dinheiro que eu não amiga Então, o dinheiro que eu não sei Morreu Duas caças Deixa eu Antes de pegar a missão Ela vem pra cá Recarrega minha munição Ok, vamos dar uma olhada por aí Não, caminho errado E aí, Ricky? O que mais você sabe? Antes de tudo virar merda A família das meninas tinha um lugar de pesca Onde eles sempre iam Eu marquei no seu mapa Ok, vou começar por lá Desligo Aqui Ok, as meninas estavam pescando Merda, sacadores Jesus Subindo por aqui É, onde que eu tava? Quebrou na cabeça dele Ok, é isso aí, Abigail Não se entrega sem lutar Acho que vi alguém ali É, meu Deus, quebrou na cabeça dele Não se entrega sem lutar O que é isso? O que é isso? Ele está escondido Caiu Aqui dentro Eu não mandei você vir para cima de mim Música O que é isso? Aqui eu... O que é isso? 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 O que é isso?